Estão indo bem em cima da gente Eu me passei Ai caralho Meu Deus Voltei, voltei Meu Deus, tempo de subir aqui Caralho, a porta está aberta Eu pulei para abrir a porta ao Jugger O Jugger Eu pulei para abrir a porta Dei de cara com 30 zumbis Você viu pirata? Chegou a ver Eu vi, eu vi, logo depois eu pulei A gente voltou Mas eu abri uma porta aqui E aqui tem umas motosserra Vagabundíssima Presenthood for our own risk Presenthood for our own risk Our own risk E tem zumbis vindo ali do outro lado também Não quer ir lá usar É, tem a chave É, exato Só que eu quero Não, eu estou sem dinheiro para comprar Jugger Faz você Quem tem 14 mil? Pirata Abriu alguma coisa Abriu alguma coisa Não é essa do help aqui não? Ali em cima já estava aberto ali já né Está lá Tava Tava É o fole agora ter que lidar com zumbis velho Mano eu vou tentar... Eles estão morrendo aqui na serra velho Sim, vamos tentar passar... Cara, me revive aí seu set Não, acho que tu passa Vai Ih, tem um carrinho Olha o carrinho está empurrando o Hayashi Cuidado Não, eu já estava indo Ai o zumbi atrás de mim O carrinho está voltando Tem um monte de arma no chico O pirata voltando de realidade Vou morrer O carrinho maldito Vai, vai pirata O carrinho faz você andar mais rápido Meu Deus do céu Tem um vumbilentíssimo aqui velho Nossa, fudeu Morri Mata é o caralho, não tem como não matar velho Pirata vem andando pra cá Vem andando pra cá Vem andando pra cá Tem um monte de arma no chão velho Tem um monte de arma no chão velho Eu vou comprar lá o Jânia Eu vou tentar passar Hayashi, tenta levar eles para outro canto Hayashi Caralho, não dá Eles não param de nascer velho Eu não sei se é infinito isso aqui ou se Ah, ah, volta 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 Tô tentando te ajudar aí Aí, aí, passei, passei Eu tô indo na box aqui um pouquinho Nossa, tem um monte de arma no chão velho Vai dar muito ruim aqui, seus sete Nós dois aqui Não consegui abrir Ih, não Ué, eu fui pro chão Olha isso que aconteceu comigo Você tá aqui normal Tô não Tá dentro do chão pra você? Tô É que você tá tremendo um pouco aqui pra mim Ai, mata, 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 mata Eu não tenho que revive, não vou ter conseguido te reviver Não, foda-se Eu vou tentar ir, eu vou pegar o revive A não ser que você ande Eu não ando, eu tô preso É isso que eu tô falando Ah, você tá preso Eu tô dentro do chão É, o pirata tem que chegar com o revive e reviver É sim É sim Mas é muito difícil Ai, tem zoop vindo pra cá, peraí Tentar matar É melhor esperar virar o round É melhor esperar morrer e virar o round Agora dá pra ir, agora dá pra ir Não, não dá Eu não morro nunca Ah, eu saí antes Ah, eu morri agora Eu saí antes, que bosta É, aqui provavelmente você não vai conseguir me salvar Deixa o pirata morrer e vira o round Tem que abrir uma dessas portas aí, velho Você chegou a tentar interagir com aquela ali? Foi por isso que eu fui pro chão Eu fiquei preso dentro do chão quando eu interagi com aquela porta ali Mas essa do lado da boi knife eu não mexi Ou seja, alguém tem que ficar rodando com zumbis na outra sala É Pra conseguir explorar aqui Vocês viram que tem um monte de número na parede, né? Sim Não sei se tem algo a ver, mas enfim, tá um monte de número aí Tão falando pra atirar nos números 4 Porra, aí eu tô fudido Tem número 4 pra caralho Meu Deus, eu tô na parede toda, velho É em tudo, 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 tudo Aí, vira o round, vira o round Eu vou atirar neles então, rapaz, virar Mas cuidado com o spawn no chão aqui, velho Caralho, esse mapa é muito fucking louco, velho Não é, velho Caralho, não vira Caralho, não vira Caralho, não vira Ele é um nuke Sim Nexemo Ih, fudeu Nossa, boa Caralho, não vira nunca, que porra é essa? Caralho, não vira nunca, que porra é essa? Talvez ele vire com o tempo, não? Não, acho que é por número de kill, velho É Se fosse por tempo, já usava um round bem mais alto Verdade, verdade Caralho É porque eles são até matando de pouquinho em pouquinho, né É que tá matando bem pouco mesmo Leve eles pra trap, mano Que trap? Ali? Ah, eu morro Eles morrem na trap? Todos. Ah, mas é muita escada eu deitar ali. Aí, né? Aí, virou. Aí, boa. Porra, pirata, eu vou acumular o zumbi aqui, velho. Ó, tem um kabum. Eu vou pegar o kabum e vou aproveitar pra tentar abrir a porta. Isso. Sai da frente! Ah, filho da puta, me travou! Ah, não. Ah, aqui, ó. Usei no seu próprio risco. Usei. Foi isso que deu merda pra mim, velho. É isso que eu tô falando. Não, mas eu tô preso. É porque você ficou fora da cerquinha. Tem uma cerquinha. Tá vendo? Aqui, eu tô cercado. Sim, exatamente. Eu fiquei preso, Raiacho. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tinha que ter usado a outro lugar. Mas não tinha cerquinha na minha tela quando você morreu aqui. Claro, não tá aparecendo pra mim a cerquinha. Ah, não tá? Não. Tenta acumular nessa sala aí, ô pirata. Eles me acertam na pista, né? Tá. Eu vou matando aqui. Cadê? Eu consigo... Você tá caído ou não, né, Raiacho? Não, não, não. É, aquela hora eu caí. Eu usei essa punha aí. Ah, mas eles me acertam lá. Aí é triste. Por isso que eu caí. Aí é muito triste. Porra. Tomara que o pirata consiga acumular lá. Eu tô acumulando aqui. Eu tô matando os daqui pra ver se diminui aqui, mas tá nascendo aqui ainda. Ele vai nascer muito, porque tem eu e você aqui, velho. Mas tem que aqui tá nascendo bastante até. Ué, abriu, abriu aqui. Eu dei um facado e abriu. Opa, está aqui, ô. Vou pegar, você consegue. Nossa, que vermelhaço. Tá nascendo bastante sobre aqui. Também. Atrás, atrás, atrás. Não consigo olhar pra trás. Não consigo, não consigo. Nossa, que vermelhice ciríssimo. Não tem nada de número 4, hein, velho. Tá, e agora, mano? Tem que tentar entender. Ó, parou de nascer aqui, pirata. Tá tudo contigo. Beleza. Nossa, nasceu uma pirária. Vai vender o que dá pra você fazer, velho. É o que a gente tá tentando. Então, quando compra a porta, eu fico preso, velho. Então, não é essa porta. Essa aí é trollada. Os caras estão falando aqui pra atirar em todos os números 4 da linha preta. Como assim, mano? Eu não vejo a linha preta. Pode é que continua nascendo o bicho. Tem linha preta, sim, porra. Tem um monte de número preto. Tem uma linha inteira preta. E o resto é tudo vermelho. Tem. É? Pra mim tá tudo de uma cor só. Vai, então calma. Tenta segurar os zumbis aqui que eu vou atirar. Os que nascerem aqui. Vai pro outro lado, lá. Gira, é, gira desse lado aí, então. Ok, se vier pra mim, você me grita. Não, tem um só. Vou até tentar matar, ver se fica com pirata. Não, nasceu aí. Pronto, tá com pirata. Tá tudo aqui também. Tá com a janela, aí. Não, tem um zumbizinho chato nascendo aqui. É isso, Nel. Sobreveu por dois minutos. Ih, ficamos presos aqui. Pô, então vamos ficar dois minutos no Easy. Que os zumbis tá tudo com pirata. Só tem um aqui. Ah, eu vou matar não. Tem um aqui. É em prol do round. É em prol do round. Posso matar? Eu mataria. Ah, ele abriu uma porta aqui, ó. Depois que subir essa caixa aí, a gente pode passar, ó. Essa porta é do lado da Boy Knife, ó. Você tá ligado que isso aqui desceu, essa tela, né? O lugar espaçoso aí, gente? É o mesmo tamanho. Só que tá tudo fechado, não tem como voltar. Não, o pirata nunca conseguiu vir pra esse lado. Pois é. Ah, tá. Ah, é relativamente espaçoso. Pode matar. Já falei. Já vou matar, é. Olha que cuzão. É um cuzão. Não vou matar não. Tá muito fácil aí pra vocês, né? Aí morre todo mundo e a gente não consegue fazer o challenge. Eu corri pra caralho. Pronto, pronto, pronto. Agora vocês podem me cair um pouquinho. Ah, eu tô sem emo. Eu vou ter que passar nesse lado aí, Rafa. Ah, mas aí você me fode. Porra, você me fodeu. Eu te fode. Você é pro meu lado e eu te fodeu. E pariu, você não sabe fazer. Olha lá. Caralho, você é muito noob. Você não sabe fazer círculo em conjunto. Como que você não consegue circular no seu... Eu tava sem emo, eu fui pegar emo, animal. A arma tava do teu lado. Fudeu, não soube. Como é que vocês passaram pro lado daí, velho? Não, a gente passou andando por baixo. Mas não dá mais pra você vir, não. A gente vai morrer. Passou até o round aqui. Não, você não vai passar aqui. Tá trancado. Você não consegue entrar, é. É. Nem a gente sair. O 7 é muito noob. Você não consegue fazer círculo junto? Você se desesperou e saiu correndo, porra. Você... Eu saí da onde você veio, né? Porque eu tinha que fazer o meu círculo pra não morrer. Só que aí... Fudeu tudo. Mas a ideia era essa. Eu fui pro teu lado pra gente fazer o círculo junto. É isso que eu tô falando? Não, você não... Mas você só foi. Só que você fugiu. Só veio. Você fugiu. Eu falei, eu vou pro teu lado, porra. Ah, entendi. A culpa foi minha, meu. Aí você fugiu. Eu falei, fudeu. Aí o zumbi que tava contigo voltou, tá ligado? Por isso que eu fiquei travado. Mas como é que vocês abriam a porta lá? Foi o como? Foi atirando nos quatro. Foi atirando isso. Atirando nos quatro mesmo, né? É, é. Aí baixou tipo uma... Uma... Cage, né? Uma... Como é que chama isso? Uma gaiola. E a gente tinha que sobreviver pra galera levantar. Se eu estivesse sozinho lá, eu sobrevivia. Vai virar o round que mais rápido possível. Não massa lá de trás pra cá, não? Não. Caralho, não virou. Aí virou. Virou agora. Opa. Cadê? Ainda tá preso pra não montar. Quase morri. Mano, mas cadê? Não tem arma boa aqui. Só aí, né? No chão, é. Aqui no chão. É, dessa vez eu queria ir pra aí também, gente. Vem, vem, vem. Pode ir, pode ir. Tô vindo já. Mas a gente vai... Será que a gente consegue sobreviver em três? Esse é o problema. Tem que atirar nos quatro aí, hein? O que tem de arma aqui, mano? Tem no chão. Tem a KN, tem a... Ah, é verdade. Não, não vai dar pra ficar todo mundo aqui não, viado. Já deu ruim, já. A gente tinha que fazer o passo dos quatro primeiro. Caralho. Ah, é verdade. Morreu. Já era. Puta que pariu. Esqueci do passo dos quatro, velho. Esse é um completo aí dos passos dos quatro. Já quando eu pensei em voltar já não dava mais, porque já tava vindo zumbi de dois paus. Caralho, a gente fez isso tudo em meia hora só? É agora. Tô me recuperando aqui, deixa eu passar logo. Eu vou ficar daqui atirando, vai. Pule, pule, pule isso aqui. É round cinco, ele não tá lentão ainda. Se fosse você, até segurava. Ah, é? Não, para, 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 para. Por quê? Na verdade, vira um só pra eu renascer, e aí segura. Sim, 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 sim. É. E aí a gente já faz os números quatro. Pegou a death machine aqui? Não. Pode pegar. Vou parar o júlio. Como é que abre a porta? Nossa, cinco mil a porta. Cinco mil, aham. Tá, então já vou pra ali fazer os quatro. Alguém acumula aí. Ui. Pode ir lá, vai lá. Beleza. Meu Deus. Mas agora você tá enxergando a linha preta? Mas eu sei qual é o que você atirando. O pirata tá aqui também, você resolve já. Sim, sim, sim. Acumula aí, acumula aí. Tô juntando. Já atirou em todos. Survive two minutes. Aí, é essa porta aqui que abre, ó, pirata. Ah. É, atirei de um quatro só e aí fez a parada, tá ligado? Eu acho que eu já devia ter acertado alguns tiros meio random, tá ligado? Aham. Oh, caralho, nem vi subir. Opa, dingo. Aí, é rei da caixa. Aí, é rei. Aí, é rei. Eu podia vir a Riga Mark III. Thunder Gun, tá valendo. Aí, aperta aqui, aperta essa porta ali, ó. Ativa essa porta aí, ó. Tá aqui? Oxi. Cara. Filho da mãe. Pelo menos não tem zumbi em volta, pô. Deixa eu ver as armas que tem no chão. Vé, é expectativa. Tá com uma granada na box, o Hayashi. Tão falando que ganha de outros specs, assim. Ah, é? É. Que box? Arma? Arma? Ih, é verdade. Olha. Olha isso, viado. O cara tá até falando aí, ó. Acabou o tempo aí, ou não? Não. Pior que eu tinha visto, a galera do meu chat tá falando aqui que eu não leio. Eu tinha visto, mas eu falei, porra, a gente já passou pela etapa de, de, eu pensei que eles tavam, saca, o chat tava atrasado alguma porra, porque tava falando de tacar caixa na caixa, eu achei que era aquela caixa lá que a gente, aí ó, foi, 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 acho. Vem pra cá. Vem ver se eu consigo atravessar. É só você vir rápido que eles vão começar a morrer. Abaixa, abaixa. Qualquer coisa a gente atira eles. A gente cobre, é. Deu, 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 passei. Vambora, vambora, pode ser que aqui não nasça. Fudeu, tem um monte de porta aqui. Já tão vindo, zumbi atravessa a porta, inclusive. Aqui, 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 ó. Aí, abriu uma sala aqui do cemitério, galera. Ó, tem uma Ray Gun Mark 1 aqui. Acho que deve dar pra pegar. Aqui tem uma M8. Eita, tem que alimentar, tem que alimentar. The door's open magically, é. É, tem que alimentar aqui. Aqui, a serrinha aqui, ó. Ah, pode crer. Bora, bora tentar matar dentro da janela, que... Também que não dá, tem mais janela que player. Eles vêm do lado de fora também, esquece. Eita, aqui atrás de mim, nossa. É, que porta que vai abrir? É essa aqui, onde eu tô? É. Provável. Provável não, certo. É, foi essa aí, ó. Peguei um puck aí. Peguei, mas todo mundo já tem todos, né? Ah, já tem todos. Uhum. To play another game. Vamos lá, vamos jogar outro jogo. Apertou? Apertei. Beleza, e aí? E agora, acho que a gente que volta, né? Um drop ali, a death machine. Mano, você ligou enquanto a gente tá aqui, não tem spawn? Tem sim. Porque eles estavam longe, é que a gente pegou o cabo antes de entrar. E agora? E agora? Pode ficar matando e o round fica mais difícil, velho. Pois é. Será que tem que voltar lá pro spawnzão, mano? Tô achando. Talvez tinha uma porta lá que não abriu, né? Qual porta? Pra usar a chave lá. É, aquela porta lá. Não, mas a gente tinha usado ela da outra vez, lembra? É verdade. Calma aí, eu vou lá, eu vou lá ativar ela. E ela abriu alguma coisa que a gente não sabia. Aqui, 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 gente. Ah, aqui deu. Aqui abriu. Então, mas aquilo deve abrir aqui, ó. Ou talvez essa outra porta que tá ali atrás. O foda é voltar lá agora, mano. Eu vou tentar, eu vou tentar voltar. Tem uma parada aqui pra pegar com 10, velho. Ih, tá caindo alguém. O pirata caiu. Eu caí, como assim? Calma, pode ir lá, Sunset, que eu revivo ele. Ué, abriu o pack-a-punch aqui, mano. Do lado aqui. Dentro da sala dos números tem um pack-a-punch. Quer dizer, do lado. Ó, abri alguma coisa aí, vem aí. Quero saber o que que eu caí. Não tocou nessa grade aí, não? Ó, volta, Sunset. Aproveita pra voltar. Aqui tem o pack-a-punch aqui, ó. Volta aqui. É, talvez possa ter sido isso. Pode crer a sala do pack-a-punch. Vou comprar hoje, Alia. O que que eu revivo? Acho que isso aqui... O que que eu abri? Não sei, mas não foi essa sala aqui, não. Ó, tem um clear debris aqui. Acho que aqui volta pela sala inicial. Outro clear debris, 7.500. Tem um clear debris de 10 e um de 7.500. Quem tá sem perk? Você tá sem perk, né, pirata? Tem um jugger agora. Abre o de 10, então. Ah, eu falei que você já comprou o jugger. É. É aonde, clear debris? Mas aqui eu tenho todos. Aí eu de 10 e aqui eu de 7.500. Pô, deixa eu abrir. Abriu aqui, abriu aqui. Ok. Ah, mas é pra voltar. Ué, mas não entra. É o principal. Deve ser pra vir de lá pra cá. Tá, calma. Eu vou tentar abrir o de 7.500 agora. É essa grandona aí, do lado do pirata. Abri. É um elevador gigante. Vem, entra. Vambora. Calma, tô indo. Vai. Ok, então. Em cima parece que não tem zumbi aqui. Não abre. É agora. Bom. Mano, tem que ser pra ir. Nossa, tá aqui a granada na cabeça do pirata. De novo. E agora, hein? Nossa, tá aqui a granada na cabeça do Hayashi. Enche de granada lá, mano. É, eu não tenho muita granada mais não. Quer dizer, eu tenho 4, mas é só. Ó, elas não estão explodindo aqui não. Elas estão caindo, velho. Elas estão caindo, elas estão caindo. Elas estão caindo lá embaixo. É, é verdade, sim. Eita. Ué? Acabou? Ué? Era esse o final? Será que era só os... Será que era só os três chegarem juntos ali? Não, não é possível. Não é possível. Nem fudendo. Nem fudendo. E no mínimo tem uma mensagem na tela. O cara ia falar alguma coisa. Não, olha lá. Os moleques estão falando aqui. Vocês já estão no final já, ó. O Alessandro acabou de falar. Mas não é possível que é isso. Pô, esse finalzinho foi bad, hein? É. Porra, mas aí é só isso. E eu fiquei triste. Tudo bem que não... Pô, ainda assim vale a pena. Eu falo que a gente pulou uma parte. Pô, ainda assim vale a pena.